A qualificação profissional é uma das ações previstas no Plano Brasil Sem Miséria lançado há um ano. É uma oportunidade de se preparar para o mercado de trabalho ou até mesmo de ter o próprio negócio e mudar de vida. Confira na reportagem de Ana Gabriela Salles. No pequeno espaço no fundo de casa, Lino deu lugar ao sonho de ter o próprio negócio. Ele tem sete filhos e para garantir mais renda, o marceneiro decidiu deixar o emprego e se tornar um empreendedor individual. Já conseguiu comprar equipamentos e financiar essa máquina que corta tudo com precisão. Olha, o meu projeto é o seguinte, eu tenho em mente, é expandir, expandir da seguinte forma. O meu espaço aqui é pequeno, mas é levar adiante aqui, essa área aqui, cobrir ela, certo? Ter uma lojazinha, tipo uma área comercial para que eu possa divulgar o meu produto, certo? E desenvolver. Ana Raquel é uma das filhas. Com bolsa integral do Prouni, está no terceiro semestre de engenharia elétrica. E seguindo o exemplo do pai, não pensa em parar tão cedo. Pretendo fazer, quando eu terminar a faculdade, né? E fazer minha pós e continuar estudando e trabalhando. Sempre se qualificando? Sempre se qualificando. Tem que acreditar. Tem que acreditar e tem que, como diz, dar um passo adiante, né? A dificuldade vem, as lutas vêm. Mas se você pegar realmente com firmeza e responsabilidade, você consegue. Tanto esforço está valendo a pena. Lino está conquistando cada vez mais clientes e espera continuar crescendo. Como a gente pode ver, o empreendedorismo ajuda muita gente a mudar de vida, assim como a qualificação profissional. O plano Brasil Sem Miséria, lançado no ano passado pelo governo, espera inserir 2 milhões de pessoas no mercado de trabalho. O Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, é uma das ações para alcançar essa meta. Esse ano, são 230 mil vagas em todo o país voltadas para o Brasil Sem Miséria. Nós estamos com mais de 100 mil inscritos já no Pronatec Brasil Sem Miséria, 52 mil matriculados, os demais são pré-matriculados. E é importante dizer a importante participação feminina nesse processo. 67% das matrículas já realizadas, portanto, de quem já está em sala de aula, são mulheres. Patrícia é uma dessas mulheres que precisam de uma colocação no mercado de trabalho. Ela já está quase concluindo as aulas de manutenção de notebooks no Senac, uma das instituições parceiras que oferecem os cursos técnicos e profissionalizantes para jovens de baixa renda. De graça. Você está fora do mercado de trabalho, um certo tempo, tem um filho para cuidar, enfim, e não está tendo um curso que te qualifica, você fica completamente desesperado, né? E para mim, tendo esse curso, eu acredito que logo portas vão se abrir, porque é um curso muito bom. O mercado de trabalho está crescendo muito nessa área. Ao invés de você dar o peixe, é ensinar a pescar, né? Então eles estão buscando aprender a pescar para encontrar o seu próprio caminho. Conhecimento adquirido ninguém toma de ninguém.